E aí pessoal, beleza? Aqui é o Claudio do Visual Modo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing pra vocês, um unboxing de um relógio. Que relógio que é? O Apple Watch Series 7. De quantos milímetros? 41 agora, né? Isso mesmo, naquela cor dourada, né? Qual o nome da cor? Interestelar. Interestelar, sério? É, interestelar, não é verdade. É a primeira prova essa cor. Muito, falta colocar agora, cair em cima do piano pra tocar. Vamos lá? Bom, é isso, vamos abrir, vai. Vamos que eu tô ansiosaça. Gente, vocês gostam de unboxing? Tem uma playlist no canal do Visual Modo cheia de unboxing. Se inscreve aí, curte, compartilha, comenta. Mas conte também o porquê que tá comprando esse daqui. Então, você tinha um Apple Watch SR. O SE é de primeira geração, né? Maravilhoso, eu amava que ele é boa. De 40 milímetros, né? Isso, é. E aí o que aconteceu com ele? Então, eu fui uma pessoa não muito inteligente e eu entrei na sauna com ele e falei, ah, mas ele é resistente à água. Mas não é vapor, né? E eu descobri isso da pior maneira. Não usei muito a cabeça. E acabou acontecendo que ele pifou. Tipo... Não acende a tela mais, né? Não acende mais a tela e... E não acha ninguém que arruma. Exato. Então, se você tem um Apple Watch, preze. Porque é muito difícil. Se você tem um Apple Watch, basta não levar o para-sal. É, e cuidar, né? Tipo... Porque o máximo que fazem na assistência é trocar a tela. Há quanto tempo você tinha esse Apple Watch? Dois anos eu ia fazer. Eu tenho o meu Apple Watch há uns três anos. É um Series 4 de 44 milímetros. Aí eu passei pra você, você não gostou porque era muito grande. É esse no seu pulso. Ele tá no meu pulso. Mas ele é muito trambolho pra gente que... Tipo, mulher, geralmente tem o punho menor. Qual a sua altura, mais ou menos? Ah, eu tenho mais de 60. Mas, tipo, mulher, geralmente tem o punho menor. E daí fica um trambolhão. Aí você escolheu esse de 41, que é o Series 7. Exato. A diferença do Series 7 pro Series 6 foi que eles deixaram... Eles encurtaram as bordas e conseguiram aumentar o milímetro da tela. E as cores também, né? Porque eles jogaram um monte de cores. A galera tava esperando que fosse acontecer, mas era aquele ano fatídico e tal. Então fica difícil, né? É. Ó, então tá aqui, ó. Apple Watch Series 7. Starlight Aluminium Case Sportband 41 milímetros, tá? Legal. E vira a caixinha pra gente ver. Olha que coisinha mais... Olha. Onde? Vou colocar aqui na sombra. Ah, tem relevo. Exatamente. Porque vai dar pra ver. É uma sensação maravilhosa, né? São duas caixinhas agora, né? Eu acho que são. É, isso, são. São duas caixas. A pulseira e a caixa. É, ó. Tá? Legal. Então eu vou começar pela pulseira. Ó, lacradinho aqui, tá? Uhum. É que nem tirar adesivo de carnô. A sensação é quase tão caro igual. Você lembra mais ou menos quanto foi esse Apple Watch? Foi R$3,200. Gente, eu vou deixar uns links na descrição pra vocês poderem comprar o Apple Watch, o descontinho e tal. Isso, porque teve cashback, teve desconto e tal. Então eu paguei... Eu acabei pagando, tipo, o valor se foi R$3,200, mas caiu um pouquinho mais barato. Ah, legal. Ó, aqui é um papelzinho de manualzinho de instruções, várias línguas. Uhum. Aqui vai estar as pulseiras. Vem três, né? É, isso. Vem três. Tipo, essas duas aqui são pra você poder medir o... É, o seu tamanho, né? Isso. E essa aqui é... E essa aqui vai regular. E essa aqui vai prender. Isso. Então, é isso, tá? Já sei que você vai usar a menor, né? Com certeza. Tira a volta aí pra gente dar uma olhada. O que você tem que dizer sobre o material? Ah, é o melhor, né? Não é daquelas pulseirinhas que a gente compra de 10 reais. Opa. Vamos lá. Que bom que não é relógio, né? Que bom que eu deixei por último. Tá vendo tudo bem, bonitinho. Toda parte metálica vem com papelzinho, né? É. Então... Legal. Vai encaixar depois. Uhum. No relógio. Agora a parte mais legal. Ela vem numa caixinha. Num estojinho, né? Num papelzinho. É. Então, mais manual. Aqui. Ah, legal. Bastante manual. Manual ilustrado. É. Quase ninguém, meu irmão, ó. O fio. Você sabe que esse carregador aí, ele carrega, mais ou menos, em média, 40% mais rápido do que o outro do antigo Apple Watch? Do antigo? Do 6 e não todos os antigos. Ó. Mas por quê? Porque tem essa entrada USB-C, tá vendo? É, então, a entrada USB-C, tá? E tem que ter a... É o carregador novo do iPhone também. Isso, é. Mas tem que ter a... Deixa eu tirar daqui. Mas tem que ter... Como que é o nome daquela cabecinha? É o Fast Charger. Isso. É aquele carregador maiorzinho, mas ele também carrega mais rápido do notebook, se você tem entrado USB-C no seu notebook. É, mas tem... Ó. Bonito. Ficou mais bonito, né? O outro é todo branco. É, esse parece mais bem acabadinho. É. Pesadinho também. Vocês dizem que vem carregador? Olha, gente, vem carregador. Que coisa. Nossa, é muito linda a cor. Calma. Dá até um negócio no coração. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Será que é assim mesmo? Talvez, talvez não. Meu Deus. Mas eu acho que é assim, sim. É isso mesmo. Ó, é um papelzinho que vem bem durinho, então. Ah, e aqui tá ele. Olha que coisa mais linda. Bonita a cor. Bem bonita a cor. É, bem bonita, né? Tem que achar a pulseirinha nele. A diferença dele pro Série 6, olha ali a caixinha de som. Tá vendo que só tem uma entradinha? Só tem um buraquinho? Um risquinho do outro lado. Aqui. E tá vendo? Sim. Então, ele ganhou uma proteção a mais, além da proteção que os outros já tinham. Ainda você não é pra entrar na sauna com ele, tá? Mas você consegue ir mais fundo na água, ele é mais resistente à poeira. A Apple jura que o vidro é mais resistente a risco, mas não vamos testar, né? É, a gente ainda não tem inscrito suficiente pra poder fazer esse tipo de unboxing. Lembra que a gente achou um lugar que, uma coisa que fazia uns unboxings que ele riscava? Ele testava, ele colocou o iPhone no liquidificador. Colocou, foi debaixo da água e tal, então, bem legal. Bonito, liga ele pra gente. Vamos ligar. Ixi, será que é aqui, né? É só o botão, sem a coroa. Tá, ixi, será que tá sem bateria? Acho que vai sem bateria. Vamos colocar ele pra carregar. Legal. Ó, peraí. Ó, então, carregadorzinho USB-C. Não vem com o iPhone. Não vem com o iPhone. Veio com o iPhone, o nosso iPhone veio. Ah, sim, mas agora não mais, né? Vamos lá. É um nímã, né? Ele encaixa. Isso, é. Ele encaixa, tá vendo? Uhum. Ele gruda. Vamos lá. E olha lá, tá sem nada de bateria. Pode ficar. É, tá sem nada de bateria. Tem que esperar até uma carga, eu acho. É, vai ter que esperar até uma carguinha. É, gente. Depois de um pequeno susto, seguimos aqui, né? Com o unboxing, né? O iPod, ele não tava ligando. A gente deixava ele pra carregar, não acontecia nada. Aí deixou pra carregar meia hora, não aconteceu nada. E aí, tipo, coloquei pra carregar um tempo no USB-C do notebook e carregou. Aí ligou. Então, tamo aí. Vamos torcer pra que funcione bem. Agora a gente tá aqui no processo de pareamento, né? Vamos parear ele com o iPhone. Pode colocar... Que está na becal? Pode, pode sim. Ele vai já deixar com os seus apps, né? É. Bom, e é isso. A gente volta daqui a pouco pra mostrar ele funcionando, tá bom? Mas é bem simples, tá? É só você aproximar o iPhone. Aí vai aparecer um negócio pra você ler com a... Você tem que abrir o aplicativo Watch do iPhone. Aí vai aparecer como se fosse uma espécie de QR Code diferenciado da Apple. Você lê. O iPhone lê, na verdade. Aí ele vai oferecer pra carregar um backup, né? Que é como se fosse todos os seus apps que você tinha, se você já tivesse tido um Apple Watch antigamente. E a gente já volta, tá? Bom, é isso aí. Carregou já o backup. Tá bonitinho, carregadinho. Vamos lá. Tá bonitinho. Vamos lá. Agora ele vai mais 45 anos pra tornar de sincronizar. Não, costuma ser rápido. Tem que encher essa bolotinha aqui, né? É, tem um só. Eventualmente vai. Então é isso. Configurou. Fez o backup. Sincronizou. E agora a gente já dá pra usar o Apple Watch, né? Tá aqui. Abre ele pra gente. Abre os apps. Peraí. Esse negocinho ele tá configurado pro horário de dormir, né? A gente tem que... Peraí. Abre os apps, mostra eles. Abre de câmera. De câmera é muito legal. Tipo... Eu ouvi gente falando que tem pouca opção no negócio de... De exercício? De exercício. Mas o meu Deus... É, não tem tênis, pelo que eu vi. É, então esse é um problema. Aí tem o medidor de decibéis, tem o ECG. A câmera é muito legal, gente. A câmera porque você consegue ver um duplicado da câmera do iPhone. E daí você consegue colocar... Tirar foto por aí. E não só que você consegue gravar por aqui também. Isso também. Se você tiver acertado no seu iPhone que você vai filmar, tu só aperta play e consegue... Acompanhar o vídeo por aqui. Exatamente. Bem legal. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Vou deixar um link se você interessou de comprar esse Apple Watch ou qualquer outro. Deixa o link, compra por lá, dá uma ajuda pelo canal. E costuma conseguir um descontinho legal também. Então é isso, tá? Comenta, compartilha. Tem mais um monte de vídeo de unboxing no canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.